Olá, boa noite! O Interior Acontece está de volta. A CSN iniciou a implementação de ações para reduzir a poluição em curto prazo em volta redonda. A Companhia Siderúrgica Nacional está aplicando polímero sobre as pilhas de materiais particulados e em áreas com maior dispersão de poeira. Esse produto é biodegradável, sem riscos à saúde e ao ambiente, e cria uma crosta de proteção que reduz em até 90% essa dispersão de partículas no ar. O Ministério Público Estadual obteve na Justiça o afastamento dos secretários de Administração e Saúde de Silva Jardim. Eles são suspeitos de superfaturamento em uma licitação para manutenção de equipamentos hospitalares. O serviço foi contratado por 10 vezes o valor de mercado. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos, documentos e armas foram apreendidos. Mangaratiba sediou a etapa Costa Verde da Jornada Fluminense de Turismo. Participaram a Secretaria Estadual de Turismo, o SEBRAE e as prefeituras da região, Mangaratiba, Itaguaí, Angra e Paraty. O encontro debateu formas de disseminar ainda mais o setor turístico na área e também como ampliar os ganhos econômicos com essa atividade. E serviu para elaborar um plano integrado regional em linha com o Rio Mais 10, criado pelo Estado. Essa edição fica por aqui, mas eu volto já já no intervalo do Jornal da Band. Legenda Adriana Zanotto